Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje estarei ensinando mais esse modelo de suplá, lindo e maravilhoso. Olha que peça linda, que delicadeza. Esse modelo é muito rápido, muito fácil, econômico e o efeito visual maravilhoso. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Bom, mas antes de iniciarmos esse vídeo aqui lindo, maravilhoso, pra você que está passando aqui no meu canal pela primeira vez, gosta do conteúdo, não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado, não esqueça de deixar aquele like aí para o crescimento do canal, ativar o sininho, compartilhar meus vídeos e deixar os comentários, tá? Estarei respondendo o mais rápido possível. Para a confecção dessa peça, nós vamos utilizar o barbante cru ou a cor da preferência de vocês, aqui a numeração é 6, a agulha número 4 e uma tesoura. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Pego meu fio, pego meus dois dedos, seguro aqui o fio, a pontinha aqui, ó, pendurada. Vou dar, ó, uma laçadinha aqui no meu dedo. Seguro aqui com o outro. Pego a agulha aqui, ó, passo aqui por baixo, ó, fiz uma argolinha. Seguro essa argolinha, seguro essa argolinha, ó, e vou fazer, segurei assim, vou fazer uma corrente. Aqui, ó, o nosso nozinho inicial, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Quem tiver dificuldade em fazer essa laçadinha aqui, pode estar fazendo seis correntinhas, tá bom? Fiz aqui as minhas correntes, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar dentro dessa argola, doze pontos altos separados por uma correntinha, tá? Fiz aqui, ó, os doze pontos altos separados por uma corrente. Vou pegar essa alcinha aqui e vou puxar pra fechar o nosso cerco. Fechei. Depois nós vamos arrematar esse fio. Vou contar uma, duas, na terceira corrente eu coloco a agulha, ó, dou a laçadinha e puxo tudo. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Dou a laçada, sobre o ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laçada no espacinho, vou fazer dois pontos altos. Laçada no ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Onde tem o espaço da correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, a nossa carreira vai ser feita desse modo, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto, no intervalinho, dois pontos altos. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, na terceira correntinha, vou colocar minha agulha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, do ladinho desse ponto aqui, onde nós iniciamos, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes, dou a laçada, pulo um ponto de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um ponto, no próximo ponto eu faço dois pontos altos seguidos. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo espaço faço dois pontos altos. Um, dois, duas correntes, laçada, pulo um de base, no próximo espaço faço dois pontos altos. Um, então, nossa carreira vai ser feita desse modo, tá bom? Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer, ó, duas correntes, conto, ó, um, dois, na terceira correntinha, coloco a minha agulha, laçadinha e puxo tudo. Olha como está ficando. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Vou fazer três correntes, venho para o próximo ponto, e nesse ponto aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. No espacinho das correntes, eu faço um ponto alto, dois pontos altos. Sobre os pontos altos da carreira anterior, eu faço o primeiro ponto sobre o primeiro da carreira anterior, e no segundo ponto, eu vou fazer dois. Os nossos aumentos vão ser sempre no segundo ponto da carreira anterior, tá? Para vocês ficarem como base. Nós temos dois pontinhos, então, sempre aqui no segundo, vocês vão fazer dois pontos, tá? No espaço das correntinhas, faço dois pontos altos. Um, dois. Sobre o ponto alto, faço o primeiro. No segundo ponto, eu faço dois pontos altos. No espaço das correntinhas, faço dois pontos altos. Então, a nossa carreira vai ser feita desse modo, tá? Cheguei aqui, ó, no final da carreira, na terceira corrente, ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu coloco a agulha, laçadinha, puxo tudo. Vou subir três correntes. Aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Para essa carreira, agora, nós vamos fazer três correntinhas de separação, tá bom? Dou a laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro ponto, eu faço dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro ponto, dois pontos altos seguidos. Uma, duas, três correntinhas, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro ponto, dois pontos altos seguidos. Uma, duas, três correntinhas, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro, dois pontos altos. Essa carreira, nós vamos trabalhar desse modo, e esses dois pontos, eles não vão casar com esses pontos aqui dessa carreira, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira e volto já. Fiz aqui as três correntes, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, coloco a agulha, laçadinha, puxo tudo. Fechei mais essa carreira. Nós vamos subir uma, duas, três correntes, dou a laçada, venho pro próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos sobre ele, tá? No intervalinho das correntes, vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto de base, eu vou fazer, no primeiro eu faço um ponto alto, no segundo eu faço dois. No intervalo, eu faço dois pontos altos, um, dois. Sobre o ponto alto, eu faço um ponto alto, no segundo ponto eu faço dois. Então, essa carreira vai ser feita desse modo, tá bom? Cheguei aqui, ó, vou contar um, dois, três, e faço um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Vou subir uma, duas, três correntes, vou dar a laçada e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntes, dou a laçada, pulo um espaço, dois, no terceiro faço um ponto alto, mais um ponto alto, uma, duas, três correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho faço dois pontos altos. Um, dois, três correntes, laçada, pulo um, pulo dois, no terceiro espacinho faço dois pontos altos. Um, dois. Então, essa nossa carreira vai ser trabalhada desse modo, tá? Duas pontos altos, três correntinhas, pulando dois de base. Fiz aqui as três correntes, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu fechei aqui, ó, na terceira correntinha, vou subir três correntes, no próximo ponto aqui eu vou fazer, ó, dois pontos altos. Nessa carreira nós vamos ter uma alteração, tá bom? Então, nós vamos trabalhar assim, ó, fiz um aqui no primeiro, no segundo fiz dois. No intervalo eu faço dois pontos altos. Cheguei aqui, ó, no grupinho de dois pontos altos, vou fazer um ponto no primeiro e faço um no segundo. No intervalo nós vamos fazer dois pontos altos. Cheguei no grupinho novamente de dois pontos altos, vou fazer o primeiro, no segundo eu faço dois. Então, nessa carreira nós vamos vir alternando, tá? Num grupinho de dois pontos nós vamos fazer três pontos, no outro grupinho de dois pontos nós vamos fazer dois. No próximo, ó, nós vamos fazer um ponto alto no primeiro e dois no segundo. No próximo nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto de base, tá bom? Sempre alternando. Coloquei assim pra vocês verem como fica. Finalizei aqui, ó, a carreira na terceira corrente com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, coloco a agulha aqui no primeiro espaço, dou a laçadinha. Fiquei com duas argolas, laçada, puxo tudo. Vou para o próximo espaço, faço ponto baixo. Ponto baixo, para o próximo espaço, coloco a agulha, dou a laçadinha, duas argolinhas, laçada, puxo tudo. Para o próximo. Para o próximo. Venho para o próximo. Então, nessa carreira vocês vão trabalhar ponto baixo sobre o ponto alto de base, tá bom? Então, vou finalizar essa carreira e volto já. Vou finalizar a carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nessa carreira e nessa carreira anterior, nós temos que ter um total de 140 pontos, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui, ó, uma corrente e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer agora um total de cinco pontos baixos, tá? Contando com esse pontinho que nós já fizemos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer agora sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos de base. No próximo eu faço um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, cinco pontos baixos. Três, quatro, cinco. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Pulo um, pulo dois, pulo três, pulo quatro, pulo cinco. No próximo ponto baixo. Faço aqui novamente cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto baixo. Nossos cinco, nossos cinco pontos baixos aqui. Três, quatro, cinco. Então, a nossa carreira vai ser feita toda desse modo, tá bom? Cinco pontos baixos, sete correntes, pulando cinco pontos baixos de base. Chegando aqui no final, ó, fiz as sete correntinhas e vou terminar aqui com um ponto baixíssimo. Nós temos aqui cinco pontos baixos, então, eu vou caminhar até o terceiro ponto, tá bom? Com um ponto baixíssimo, ó. Cheguei aqui, faço uma corrente e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Agora eu venho direto pra essas correntinhas aqui e vou fazer onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, fiz aqui, ó, os onze pontos altos. Nós temos cinco pontos, então, nós vamos vir aqui, ó, vou pular o primeiro, o segundo, no terceiro ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Sem corrente de separação, tá? Direto. E agora, direto, nós vamos pro nosso intervalo das correntinhas, fazendo onze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, pontos. Vamos vir novamente aqui, ó, ponto um, ponto dois, no terceiro, vamos fazer um ponto baixo. Então, nossa carreira vai ser trabalhada desse modo, tá? Nas argolinhas das sete correntes, nós vamos fazer onze pontos altos, tá? E sobre o terceiro pontinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer toda a minha carreira e já volto. Bom, finalizei essa carreira aqui, ó, agora nós vamos trabalhar nessa carreira apenas pontos baixos, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, ó, um ponto baixo, venho para o próximo aqui, ó, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Eu estou trabalhando aqui no nosso grupinho de onze pontos altos. Nós vamos trabalhar assim, cinco pontos baixos. E agora eu vou fazer um picô. Um, dois, três correntes, pego essas duas argolinhas aqui, ó, e puxo. Fico com duas, laçada, puxo tudo. Faço agora, ó, mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aquele nosso ponto baixo aqui, ó, nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Ponto baixo, só o ponto baixo. E vamos aqui vir nos pontos altos e vamos fazer ponto baixo novamente. Cinco pontos baixos apenas, tá? Para quando chegarmos aqui no meizinho, nós vamos fazer o nosso picô. Faço uma, duas, três correntes, pego essas duas argolinhas aqui, ó, laçadinha. Duas argolinhas, laçada, puxo tudo. E faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço o ponto baixo da carreira anterior e vou continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Então, nossa carreira vai ser trabalhada desse modo, tá bom? Então, vou finalizar essa carreira e volto já. Bom, fiz aqui toda a minha carreira, tá? Finalizei mais essa peça. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos. Inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa aquele like aí para o crescimento do canal e te vejo sininho. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.